Deixa eu te perguntar uma coisa e você me responde com sinceridade. O que aparece no seu TikTok? É vídeo educativo? Vídeo de culinária? Ou é TikToker dançando? No meu TikTok só aparecem três coisas. Edit do Homem-Aranha, edit de Breaking Bad e Lifehack de CSGO. No TikTok tem como encontrar muito conteúdo bom de CSGO. Cada hora tem um bagulho novo, um bagulho diferente. E você pode usar isso em benefício próprio dentro do jogo. Eu separei alguns TikToks que viralizaram nos últimos dias. E aqui você vai encontrar de tudo. Varado, Smoke One Way, Molotov One Way, curiosidade esquisita. E eu já quero começar riscando da lista de Smoke One Way. Então vamos mostrar uma agora. E essa Smoke One Way é aqui no mapa da Overpass. Eu já tô nele e é a coisa mais simples do mundo de fazer. Você vai encostar aqui de frente pro pneu, vai travar o seu boneco. Vai mirar aqui em cima dessa rachadura do pneu, ó. Exatamente aqui. E vai tacar o Smoke com o botão direito. Ela vai meio que travar. Vocês viram como ela ficou ali meio... Tá ligado? Não sei. E aí depois de tacar ela, é só você apertar Ctrl que você vai ter essa brecha aqui pra pegar os seus adversários. Dá uma olhada ali, ó. Meu adversário já tá aparecendo na minha mira e ele não enxerga nada. Não tem como ele enxergar porque é o Smoke que me tampa toda. E pra vocês verem que o bagulho realmente funciona, essa daí é a visão do TR, cara. Dá uma olhada. Essa posição do caminhão já é apelona. Conhece o Smoke e não tem nem o que o TR fazer. Seu tempo tá acabando. O maior sorteio desse canal, 12 talons pra 12 pessoas diferentes, tá chegando no fim. Caso você queira participar antes disso e ainda apoiar demais o canal, vai no K-Drop, o melhor e mais confiável site pra abrir caixas de CSGO e lá você utiliza o cupom POLIC. Colocando qualquer valor, você ganha 5% bônus e a chance de terminar com uma dessa no inventário. É só preencher o formulário que eu deixo na descrição. E além da abertura de caixas, você pode aproveitar o sistema de upgrade que salva demais. K-Drop, cupom POLIC, esse link na descrição. Bom, agora eu tô aqui no mapa da inferno pra falar de varado. Na verdade, varado, no plural. E eu vi eles no TikTok desse jogador profissional, o Stiko. Todo mundo sabe que essa parte aqui dessa parede, essa janela, né? Ela vara. Isso não é novidade pra ninguém. Mas você sabe o pixel exato pra varar aqui e também aqui em cima? É isso que a gente vai ver agora. O negócio é muito fácil e vale muito a pena tentar porque é uma posição muito comum dos TRs ficarem no reteio. O que você precisa fazer é o seguinte. Você vai se alinhar com a linha do meio da janela, né? Então, aqui nessa linha onde eu tô mesmo. Vai ficar a dois quadrados de distância dessa escada aqui. Mais ou menos onde eu tô. Não tem um pixel exato, não. E aí, essa segunda divisão inteira da janela tem um macete. Você tem dois pedaços verdes que são maiores que os outros. Então, se você quiser varar esse cara aqui de baixo, é só você começar a atirar no verde de baixo. Pronto. Mas se você também quiser tentar varar o cara que tá lá em cima, só mirar no verde de cima. Voltando agora pro mapa da Overpass, a gente tem uma Molotov One Way. Pois é, esse mapa tá cheio de One Way aí, só que dessa vez é a Molotov. E quem mostrou essa foi o Rick no TikTok dele. Eu admito que eu não conheci, eu acho que também não é muito conhecido porque eu nunca vi ninguém fazer. Parece ser útil pra caramba. Então, vamos lá. De acordo com o vídeo, eu só preciso encostar nessa porta e tacar esse Molotov aqui. Ó, realmente parei de tomar dano e tô conseguindo abrir por trás do Molotov. Acho que tem um jeito de fazer sem você tomar nada de dano, né? Tipo, ó, tá vendo agora? Não tomei nada. E aí eu tô literalmente abrindo pelo Molotov sem tomar dano. E como o próprio Rick disse no vídeo dele, isso tem dois efeitos. Primeiro que o fogo e a fumaça que o Molotov produz, acaba prejudicando demais a visão do CT. E o outro efeito é o seguinte, o CT vai achar que a liga tá molotovada. De repente até que o Terry errou o Molotov. Então ele não vai esperar ninguém aparecendo ali naquele momento. Essa jogada é extremamente inteligente e muito útil. Pode testar aí que uma hora vai dar certo. O próximo TikTok é meio bobo, mas me deixou com o cachorro inteiro atrás da orelha. Foi nem uma pulga só, não. Esse TikTok, como vocês estão vendo, mostra que tem uma câmera meio escondida na Mireige. E eu acho que esse vídeo é fake, que é uma outra versão da Mireige. Que eles usaram pra fingir que era a Mireige original, entendeu? Porque eu nunca vi essa câmera aí, meu irmão. Eu jogo Mireige... Eu jogo só Mireige. Então vamos lá. Cá estou eu na Mireige e... É, que negócio bizarro, cara. Tem uma câmera apontada exatamente aqui pra CT, tá ligado? É isso. É, bobo, mas realmente eu nunca tinha reparado nisso aqui. E pra falar a real, eu acho que 99% dos jogadores não conheciam isso. Eu digo 99% porque 100% mesmo é a sua bonificação que você recebe utilizando o cupom Polix no Insane.gg. Olha que ade maravilhoso que você nem viu chegar, hein? E o pior que não é mentira, cara. O Insane é um site que você pode utilizar pra ganhar skins CS ou com o sistema de Crash que eles têm. E sim, se você vier aqui em Recarregar e aqui em Cira Código digitar Polix, que é o meu cupom, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Ou seja, botou sem conta aqui, vira 200. Tem todos os métodos de pagamento, incluindo o Pix. E se não for sua primeira vez aqui no site, você usa o cupom PolixFPS que te dá 30% de bônus. É muita coisa também. Vamos lá então. Vou vir aqui em loja. Vou pegar aqui uma skin de 30 dolinhos. Pode ser essa WP aqui. Vou botar ela aqui pra jogo. E vou tentar multiplicar ela por 1.3. Eu gosto de jogar abaixo, tá ligado? O gráfico não pode crashar abaixo de 1.3. Caso ele não crash, a minha skin se multiplica por 1.3. Olha que maravilha, ele tá dando certo. E já foi. Minha skin de 30 dolinhos acabou de virar uma skin de quase 40 dolinhos em 5 segundos. Mas eu vou tentar de novo, mano. Eu vou jogar bem embaixo, tá? Não é o ideal aqui, mas eu vou tentar 1.22. Vamos lá, velho. 1.22 pra multiplicar só mais um pouquinho. Vai, 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 vai. Beleza. Uma skin de 30 dolinhos já tá valendo quase 50 dólares. Vem essa P250 aqui, mas eu posso trocar, tá? Eu não preciso retirar ela. Então eu venho aqui, clico em trocar. E aí eu posso trocar por qualquer skin do mesmo valor, tipo uma USP que o Canfarmer. Pode confiar, Unicene é um site muito brabo. Link aqui na descrição. De volta pros Lifehacks e de volta pra Inferno. Vamos de volta pro TikTok do Stico, jogador profissional. Nesse TikTok ele ensina duas smokes muito apelonas. E que são essenciais em quase toda a entrada que você for fazendo bombear. Então você que gosta de jogar de suporte aí pro seu time, é só pedir pra um parceiro teu tacar umas moques aqui dentro. Pra primeira você vai pegar aqui, ó. 1, 2, 3, terceira linha. Vai mirar exatamente aqui em cima dela e vai jogar com o Jump Truth. Dá uma olhada onde ela cai, cara. Essa daqui é a minha preferida, tá? Das duas que eu vou mostrar. Ó, ela tampa a visão do CT que fica nessa posição que é extremamente chata de você counterar. Você consegue entrar pro bomb sem esse cara que tá aqui na varanda te ver. Ele também não consegue te pegar aqui na entrada do Xuxa, né? Eita. Então caso ele esteja aqui, ele também não consegue te ver. A outra smoke é ainda mais simples que essa. Você vai botar a sua mira entre esse telhado e entre esse vaso de flor aqui e vai jogar um Jump Truth. Também encostado aqui, tá? Na frente do rato. Essa smoke é aquela clássica da Areia 2, só que, né? Ela tá sendo feita do rato. Então, ó, olha só. Ela não deixa brecha, beleza? É bem perfeito. E aproveitando que eu tô falando pra você ser o suporte do seu time, né? Atacando essas duas smoke pra ajudar eles a entrarem. Depois de fazer esse smoke, você pode fazer essa flecha aqui, ó. Encostado aqui na frente também, você vai mirar no cantinho da floreira aqui e vai só jogar a flecha sem fazer nada. Ela estoura aqui na cara de quem tá mirando. Não dá tempo de virar, mano. Não dá. Você não consegue ver, ó. Tá vendo? Não dá pra ver. Essa flecha é apelona. E aproveitando que a gente já tá no inferno, se liga nesse TikTok aí, que é o título desse vídeo. O truque do grafite que precisa ser nerfado. Eu vi isso daí e me chamou bastante atenção, porque realmente, cara, existem algumas maneiras de você utilizar o grafite pra obter vantagem dentro do jogo. Uma delas, inclusive eu recomendo demais que você veja, eu trouxe no meu TikTok e também aqui no YouTube Shorts. Você posiciona o grafite em algumas posições de uma forma que parece uma lasquinha da sua cabeça. Porém, nesse TikTok, o cara do vídeo usa o grafite como uma forma de camuflagem. O grafite é meio cinza, meio escuro, a parede também e o CT também. Então, eu já botei um grafite meio cinza lá e vamos agora abrir o pixel no meu adversário. Mano, realmente dá pra confundir bastante. É claro que não é tipo umas Moku One Way, né? Que você não vê o cara. Dá pra ver que ele tá ali. Mas, meu irmão, na hora que você tá entrando nesse bombear aqui, que já é difícil, cara, tem chance de você morrer e falar, tem duas areias, tá ligado? Não é algo que vai te dar uma vantagem surreal, mas eu acho muito válido fazer. É só você vir aqui, ó, e botar o grafite meio que na metade mesmo, tá ligado? Aí, ó, fica tranquilão e você fica camuflado. Existem várias outras posições que você pode fazer isso. É só ser criativo. Ó, botei lá na areia. Eu acho que no cemitério fica bem melhor, né? Mas na areia também dá pra dar uma... Não, uma confundida. O grafite que eu tô utilizando é esse daí que tá aparecendo na tela. Eu fiz com grafite de time porque o cara do TikTok também fez. Mas existem vários grafites coloridos, cinza, que são centavo. Às vezes você até ganha no final de uma partida, então não custa tentar enganar seus adversários usando esse truque aqui do grafite. E seja criativo porque com certeza dá pra se camuflar em vários outros mapas, em vários outros lugares. Só que, ó, pra fazer esse truque você tem que prestar atenção no seu agente. Por exemplo, esse agente aí do meu amigo, Carnalove, tá perfeito. Tá se camuflando 100% ali no grafite e também no ambiente. Agora, se ele estivesse utilizando esse meu agente aqui que eu utilizo, o efeito não seria o mesmo. Porque a cabeça dele, tá vendo, é branca. Branca com esse azul clarinho assim. O grafite ia dar uma confundida? Ia, mas não ia ter o mesmo efeito. Entendeu? Então se liga nisso. Enfim, esses daí foram os life hacks do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui nesse canal, muita gente acaba esquecendo, mano. É um clique pra você, mas pra mim faz toda a diferença. Não esquece também do like aqui embaixo caso você tenha gostado do vídeo. E é isso, muito obrigado pela audiência e até a próxima.